Música Bom dia pessoal Vamos fazer uma leitura de gráfico hoje Oi querida A gata borralheira Essa é uma vaca Vamos fazer uma leitura aqui Ai eu não entendo nada disso Sabe, mas Vamos tentar enganar, não é? É que eu estou Uma Cinderela meia velha Por isso que eu estou usando esses opinhos aqui Mas é só charme, gente Bom, vamos lá Estou um pouco rouca também, sabe? Para de rir aí, hein? Vamos lá, falando de Xangai Xangai não tem tendência nenhuma Não tem bollinger aberto Sai uma barra positiva Que não quer dizer nada Então a gente continua nessa paçoca aqui, amor Olha, precisa ganhar 2, 2, 4, 4 Para fazer alguma coisa Se não, nem presta Se perder 2, 1, 8, 0 Aí começa a complicar Mas por enquanto está perdido Não vai a lugar nenhum Você fica tranquila, tá? Nikkei Ah, estou falando de novo Nikkei Nikkei está na busca do 15, 940 Continua indo Está tudo bem com ele, graças a Deus Está com tendência subindo O bollinger está reabrindo Então está tudo muito lindo Não pode perder 15, 500, tá, amor? É Passou ali sabe quem? Sabe quem passou? Aquela que dá para os sete anões Ainda pegou o príncipe depois Você viu? Safado É uma faca É Vamos falar aqui então agora de Dax Não pode perder mais 9, 3, 3, 0 Está com tendência de compra Meter um kikizinho O bollinger fechou Então deu uma cansadinha, gente Se perder esse 9, 3, 3, 0 Dá um mergulhinho até a faixa de 9, 160 Qualquer coisinha assim Por enquanto Ainda temos comprinha Mas a coisa deu uma Uma enfeiadinha também, né? Vamos falar agora do nosso FTSE A gente perdeu aquele 6, 6, 1, 7 Ai meu Deus, que horror, perdemos Então agora a gente vai vir no 6, 4, 7, 2 Está subindo tendência de venda A tendência de venda está entrando E o bollinger está abrindo Então meu amor, não vai ter jeito Ajoelhou, tem que rezar, né? 6, 4, 7, 2 é o objetivo Agora Nosso querido Nasdaq Tinha soltado o spinning top A gente estava morrendo de medo, né? Querida E saiu uma barra negativa Muito ruim isso A gente vai voltar no 3, 9, 9, 4 Pelo menos A tendência ainda é de compra E o bollinger ainda está aberto Então essa é uma tentativa de salvação E para salvar a gente precisa ganhar a máxima de novo no 40, 70 Se não Vai cair Vim buscar o 3, 9, 9, 4 Está anotando tudo aí, né? Só porque eu sou mulher não está anotando Vamos ver aqui nosso querido Tim Tones Precisa ganhar o 16, 115 Mas só que a situação está feia Porque soltou um shooting star E uma barra negativa Então esse negócio vem Do verbo Is going Lá no 15, 864 De novo Pelo menos é o que ele tenta dizer para a gente Nosso S&P A gente está falando do dezembro 13 Também uma situação que não está muito legal, não Se não ganhar imediatamente 1,802 Esse negócio vai estar um mergulhinho 17, 70 É só um passeiozinho por enquanto Mas a coisa também não está bacana, não Nosso DIzinho 17 Aquela amarração, né? Mas a gente está indo aí na cara do 12,62 em cima Limitado a 12,78 Para baixo, se perdeu 12,27 A coisa começa a dar uma riadinha Por enquanto nós temos tendência de compra E temos o Bollinger abrindo Então cuidado gente Porque senão a coisa sobe Nosso Dolinha A gente está falando do janeiro 14 A gente está na captura daquele 2,400 E daí para cima a coisa estoura Estoura Vai lá buscar 2,485 Quiçá 2,540 Querida Vamos falar agora da Bolsa do País das Maravilhas O nosso IBOV parou exatamente em cima do 51,250 E daí para baixo, querida É 49,500 Sem pedir licença Para safar dessa desgraça Só se ganhar 52,500 A tendência de venda está querendo subir Se o Bollinger abrir Deu para entender né Nosso índice futuro agora Ai que calor né Está sem tendência Está sem tendência Está perdidinho Perdeu 51,310 Vou falar de novo 51,310 E parece que quer buscar 50 mil Então me aguardem Olha só se salva Se ganhar 52,890 Nossa querida Petrobras Ontem teve um pregão maravilhoso Reagiu muito bem Perdeu 17,70 O próximo número para baixo É 16,58 Deixou um gap aberto no 18,54 Deixou aberto querida No 18,54 Então pode ser até que queira fechar aí né Mas a tendência de venda E o Bollinger está abertão Então se cuida 16,58 Nossa valizinha Só presta alguma coisa Se compreendo 33,17 Parece Eu disse parece querida Que tem Está tentando formar um ombrinho Cabeça a ombro invertido Então ele teria que ir lá na faixa 33,17 33,20 E voltar a cair aí perto do 32 Para depois subir E conseguir fazer um arranque final Qualquer momento Perdeu 30,84 Objetivo a 29,40 Olha pessoal Ai que calor meu Deus Quero agradecer muito a vocês Que votaram na porra da branca de neve Cinderela quer dizer Então estamos aqui no Charity Day Die Cap Hoje você dando uma corretagenzinha Vai pra criançada aí Então pelo amor de Deus Dá uma força Porque depois de eu pagar esse mico aqui Meu irmão Eu acho Que a gente merece Uma corretagem sua Então é isso daí pessoal Vamos ver se a gente colabora E por enquanto é só Tendo mais novidades durante o dia Aí eu falo pro Didi Passar novidade pra vocês Porque eu já não aguento mais Essa fantasia aqui É isso aí pessoal Um abraço e sorte Tchau 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 Tchau